Música Eu nunca fui atleta, mas eu sempre fui esportista, sempre gostei de esporte. Por isso eu acabei tomando o caminho pelo jornalismo esportivo. E eu acredito que pode facilitar bastante uma carreira. Pelo menos trabalhar feliz, trabalhando com o que gosta. Eu tinha trabalhado com jornalismo esportivo desde que eu estou na televisão. Nunca tinha tido nenhuma outra experiência fora do esporte. Então tomar uma decisão que ia mudar a minha vida, que ia mudar completamente o meu trabalho, foi bem difícil. Mas aí eu vi um DVD, onde tinha um episódio da Liga Argentina. E foi exatamente o que me convenceu, porque eu assisti, gostei do formato, gostei do programa. E eu falei, ah, qualquer coisa, se não der certo, eu volto para o esporte. O dia está apenas começando. Tem duas experiências que foram bem fortes para mim. Uma foi um de hospital psiquiátrico, que foi um episódio de doenças mentais. Que eu fiquei em uma residência terapêutica do CAPES, durante um final de semana em Santo André. E aí eu pude ver como essas pessoas são queridas. E apesar de serem chamadas de loucas, os loucos na verdade somos nós. E um outro episódio que foi bem marcante na minha vida foi o de deficiente. Que eu fiquei como deficiente visual por 24 horas. E aí eu pude sentir na pele todas as dificuldades que um cego tem em uma cidade grande como São Paulo. E tão mal sinalizada, tão mal preparada para qualquer tipo de deficiência. Eu acho que o episódio do tabaco foi, realmente, eu não tinha ideia de que fosse ser tão marcante que as pessoas fossem se apegar tanto. Quando eu topei fazer esse episódio, eu não queria. Na verdade, teve um convencimento por parte do meu diretor. Porque eu não queria, porque eu nunca tinha exposto que eu era fumante, que eu era tabagista. Eu não achava legal expor. Então, se entrar na internet, no Google, nessas coisas, você vai ver que não tem nenhuma imagem minha fumando. E, de repente, eu fiz um programa inteiro fumando. Foi muito difícil para mim. Chegou um momento que eu cheguei até a me arrepender em ter aceitado essa proposta. Aí, no fim do programa, eu parei de fumar, acabei voltando. E aí, eu parei de novo e agora eu parei de vez. Teve um episódio que foi mais divertido de fazer, que foi um episódio de milionários. Que eu fiquei 24 horas com a Narcisa Tamburindegui. E esse daí foi incrível, porque foi o único que eu pude viver uma vida boa, dormir bem, comer bem e sorrir o tempo todo. Todos os episódios são bem difíceis, cada um tem uma característica. Mas eu sempre volto para casa repensando um pouco a vida, um pouco como eu penso, querendo mudar minhas atitudes. Eu não sei se eu realmente, efetivamente, eu mudei alguma coisa. Mas, com certeza, eu não sou mais a mesma pessoa que começou a fazer a liga. Aqui é o refeitório. É, é a nossa praça da alimentação. Eu sou uma pessoa muito cética. Assim, eu não tenho muitas... Assim, eu digo, eu tenho fé, mas eu não tenho crença. Então, eu não acredito muito, assim, de coisas... Ai, porque aquele fantasma vai puxar o teu pé. Ou que aquele clima daquele lugar vai te influenciar na sua vida. Então, eu acho que a partir do princípio em não acreditar, isso não vai me influenciar. Eu sei que isso daí me traz uma carga emocional muito forte. Isso sim, eu tenho que saber lidar. As tribos avaliam as famílias e tiram suas próprias conclusões. Chegou a hora do conselho tribal. O que eu posso falar é que o reality é incrível. São experiências fortes. E que se essas famílias que foram para esses lugares, com certeza não vão voltar as mesmas. Eles não voltarão as mesmas pessoas. Eu acho que é uma experiência imperdível. Muita gente me pergunta se eu iria. Sim, eu iria. Não dá para encarar numa boa, né? É muito difícil. Porque partindo do princípio que a cultura é outra, então só para a gente entender a proposta que é feita ali, já é difícil. Então, acho que nada dá para ser encarado numa boa. Mas eu acho que a gente pode deixar nossos tabus e nossos preconceitos do lado, de lado, assim. E se abrir para uma nova experiência. Principalmente porque são 25 dias. Então, tem data para começar e para acabar. Eu falo que eu iria. Eu não sei se a minha família ia me acompanhar. Eu espero que sim. Mas eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade. Porque eu já tenho idosos em casa. Pessoas com mais limitações. Eu não sei se eles iam levar tudo muito numa boa. Até porque eles me acham meio maluca. Então...